Na 59ª sessão ordinária realizada lá no plenário Juscelino Kubitschek, aqui da LESP, os deputados estaduais abordaram temas importantes para a nossa sociedade, como educação e também saúde. Saiba mais então sobre essa sessão presidida pelo deputado estadual Coronel Telhada, do Progressistas. O primeiro a usar a tribuna no pequeno expediente foi o deputado Carlos Gianazzi, que participou de uma manifestação dos servidores da educação por melhores salários e condições de trabalho. Houve uma grande manifestação, já é a segunda grande manifestação que é feita por esses servidores que se organizaram em vários coletivos, senhor presidente. Em vários coletivos, fizeram também ao mesmo tempo manifestações em várias diretorias de ensino contra os ataques feitos pelo secretário Rocieli em relação ao salário, em relação à vida funcional, em relação às péssimas condições de trabalho. A deputada Janaína Pascoal, na tribuna, pediu mais detalhes sobre o projeto de lei 664 de 2021 em tramitação na casa, que destina recursos para as santas casas do estado de São Paulo. O projeto que está em tramitação na casa, ele revoga uma lei anterior que já previa verbas para as filantrópicas. E aí diz que, por meio de decreto, o governador vai destinar recursos para as filantrópicas. Não diz quais, não diz quanto, não diz quando e não diz por quais critérios. Então, ontem, houve um questionamento no nosso grupo de líderes, nós temos um grupo de WhatsApp de líderes, se havia acordo para votar na data de ontem. Só o que eu fiz foi pedir detalhamento. Por exemplo, quais instituições receberão esses aportes? Como é que vai ser o critério para mandar para a instituição A ou para a instituição B? O deputado Coronel Telhada lembrou da comemoração do Dia do Oficial da Reserva do Exército, cuja lei é de autoria do parlamentar, e o Novembro Azul, mês de prevenção ao câncer de próstata. Lembrando também que agora em novembro, é o mês do Novembro Azul, é o mês de prevenção ao câncer de próstata. Então, todos os amigos aí, a lembrança dos exames de prevenção, a lembrança da cautela que nós temos que tomar, principalmente nós, que já passamos faz tempo dos 40 anos, né? Mas todos os homens têm que ter essa cautela, infelizmente, nós temos colegas que tratam desse tipo de câncer, é uma coisa muito difícil, muito complicada e em muitos casos fatal. É necessário, sim, a prevenção e a atenção por parte de todos os homens quanto ao câncer de próstata. A deputada professora Bebel falou da falta de atendimento nos hospitais e a destinação de recursos para instituições filantrópicas. Tivemos um ato, esse ato, né, conforme está demonstrado aí, a gente vê a indignação, né, dos servidores, estava eu, o deputado de Anase também, mas de qualquer maneira, nós marcamos para o dia 12, agora de novembro, que a POS fará uma Assembleia Estadual e, antes, porém, nós vamos fazer um ato na frente do hospital, porque não tem atendimento. Então, a saúde é tratada desta forma, né? Por outro lado, o que foi dito aqui anteriormente pela deputada, é verdade. Falta transparência, não tem transparência no que diz respeito a aportar recursos para as entidades filantrópicas.